Ao longo dessa semana aconteceu aqui em Goiânia o FertBio, congresso científico dedicado a pesquisas em fertilidade do solo. Um dos participantes do evento foi o engenheiro agrônomo, doutor em geoecologia e pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, Venceslau Teixeira. Ele estuda as chamadas Terras Pretas de Índio, um solo especial da região amazônica. E é com ele que a gente conversa agora. Boa noite, Venceslau. Bem-vindo ao Boletim Conexões. Boa noite, Divino. Boa noite, telespectadores. Agradeço aqui à Universidade Federal de Goiás por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Venceslau, qual é a importância de se realizar pesquisas sobre a fertilidade do solo em um país como o Brasil? Hoje, a cada dia mais está crescendo essa preocupação com a produção de alimentos. A população não para de crescer. E a produtividade dos nossos cultivos tem que aumentar. E a fertilidade dos solos é um dos pontos-chave nisso. Então, o Brasil é líder em agricultura tropical, mas nós ainda temos um caminho a avançar aí para garantir o alimento das gerações futuras. E quais foram as principais novidades apresentadas nesse congresso, no Fertbio? No Fertbio, hoje a gente vê uma discussão da integração das ciências. O Fertbio é uma reunião de especialistas em fertilidade do solo. Mas eu mesmo sou um especialista em física do solo. E nós temos também especialistas que vieram aqui à Goiânia, Goiânia, nesta semana, que são especialistas em microbiologia do solo. Essa integração das áreas para se garantir um sistema de produção mais sustentável. Eu acho que esse é um dos pontos-chave, uma das lições desse congresso, essa integração da microbiologia, da física, da fertilidade, entre os especialistas, tem que ter um maior diálogo. E também metodologias mais rápidas e mais simples para a gente aumentar a nossa capacidade de fazer as análises de solo e fazer tanto o diagnóstico quanto um prognóstico para aumentar a produtividade. Vamos falar então sobre o seu objeto de estudo, que são as terras pretas de índio. Qual a origem desse solo e o que o diferencia dos demais? As terras pretas de índio são algumas áreas que ocorrem principalmente na Amazônia de um solo extremamente fértil, é um solo escuro, daí o nome é terras pretas, e que foi formado por civilizações que moraram na Amazônia há mil, dois mil anos atrás. Nós não sabemos exatamente quem eram esses povos, mas eles modificaram o solo, o solo da Amazônia, em grande parte da Amazônia, principalmente nas áreas que a gente chama de terra firme, fora das áreas de alagamento do rio, são solos poucos férteis, baixa produtividade. E essas civilizações conseguiram criar um solo fértil, que é fértil até hoje, tanto é que é um solo bastante utilizado pelos agricultores. Essa criação foi inconsciente, professor? Então, esse é um tema bastante quente, bastante polêmico nos fóruns onde se discute, o tema Terra Preta de Índios, muitas vezes esse tema é discutido nos fóruns de arqueologia também. Se havia uma intencionalidade de se criar, ou se isso foi uma obra do acaso, tipo restos? Não há uma conclusão, temos partidários dos dois lados. Eu, particularmente, acredito que eles estavam manejando resíduos, e é nessa linha que eu trabalho, usar resíduos para construir um solo fértil. E uma coisa bastante interessante é que o Goiás é um dos líderes em produtividade e tal no Brasil, e se usa tecnologia, mas a todo ano nós temos que aplicar mais fertilizantes, fertilizantes, porque a nossa taxa de uso, de eficiência dos fertilizantes não é muito alta. Isso é um problema dos solos tropicais, da maioria dos solos tropicais, é que ele não consegue reter os nutrientes. O que não é absorvido pelas plantas, muitas vezes é perdido por um fenômeno que a gente chama de listiviação, que é o transporte disso pela chuva que infiltra no solo, infiltra e leva os nutrientes para baixo. Isso é porque os nossos solos têm poucas cargas para reter isso. E a terra preta de índio, o grande diferencial dela é que ela tem carga. Conseguiu-se criar cargas e essas cargas retém os nutrientes. Então, se a gente conseguir descobrir esse segredo, nós temos uma nova revolução na agricultura tropical. Então, essa é a intenção da Embrapa, ao estudar esse solo, é tentar descobrir qual é o segredo desse solo para poder aplicar isso em outros solos. Seria isso? É, exatamente isso. Porque nós não temos a menor intenção, por exemplo, de propagar o uso em terra preta de índio. As terras preta de índio são sítios arqueológicos, que são protegidos por legislação específica, seu uso é restrito, algumas comunidades usam, também é um uso tradicional. Mas o que nós queremos entender, nós da Embrapa e outros institutos, tanto do Brasil quanto internacional, é quais são os mecanismos que levaram à formação daquele solo. O que, como é que aquele solo conseguiu ficar fértil por tanto tempo. E há solos desses que têm mil anos. Ele continua fértil. Uma das lições que nós já aprendemos, é que eles, intencionalmente ou não, eles usavam resíduos carbonizados. Ou seja, carvão, que a gente conhece como carvão de origem vegetal. E esse conhecimento, ele criou uma linha de pesquisa mundial, que é conhecida como biocarvão ou biochar, aqui mesmo na Universidade, aqui em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, nós temos o professor Wilson, que trabalha nessa linha, que é carbonizar resíduos que ficam mais resistentes. Isso é uma coisa cognitiva, né? Você imagina uma madeira e um carvão. O carvão resiste mais que a madeira, ao tempo. E esse é um dos primeiros descobrimentos já em origem desse estudo que parece básico, estudar um solo arqueológico. E isso desencadeou uma linha de pesquisa no mundo inteiro para carbonizar resíduos e aplicá-lo como um condicionador de solo. Venceslau, e para finalizar, quais seriam as principais ameaças à fertilidade dos nossos solos e o que nós podemos fazer para protegê-los, né? Já que a população vai continuar aumentando, a demanda por alimentos também e a gente precisa de solos produtivos, né? Edvino, isso que você fala é uma coisa extremamente importante. É um tema que se preocupa bastante gente. Eu estou entre esses porque, fazendo um comparativo com essas civilizações pré-colombianas, elas deixaram um legado para nós, que é um solo mais fértil. Quando a gente vê várias áreas degradadas ou contaminadas da nossa civilização, esse talvez vai ser o nosso legado para as próximas gerações. Nós temos que mudar esse cenário. E uma primeira mudança é a conservação do solo. O solo, a formação do solo é um processo extremamente lento. E a destruição dele é uma coisa extremamente fácil, extremamente rápida. Então, e a fertilidade do solo se concentra muitas vezes em alguns centímetros iniciais. Então, o primeiro passo é nós conservarmos, reduzir os processos erosivos ao mínimo. E tentar entender esses processos de aumentar a eficiência dos nutrientes. Como é que eu consigo produzir mais com a mesma quantidade ou até com uma quantidade menor? Eu acho que esse é o grande desafio da agricultura nos próximos anos. Miseslau Teixeira, pesquisador da Embrapa, muito obrigado por sua participação aqui no Boletim Conexões. Eu é que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Boa noite.